Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Pessoal, olha só, nosso curso está terminando. Infelizmente, mas eu falei que era um curso rápido, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês apenas como vocês fariam para dar um up no vídeo de vocês, tá? Eu quero dizer, tipo assim, como aumentar a audiência, como vocês atraírem mais gente para o canal de vocês. Bom, além de toda a parte lá na hora de criar o canal, na hora de você se expressar, na hora de você usar um cenário legal, na hora de você usar as palavras certas, na hora de você editar, usar sempre um conteúdo enxuto, coerente, tudo isso ajuda. Aqui no caso dos vídeos, quando você faz um upload ou depois que você esqueceu, vou pegar por exemplo isso aqui, tá? Jornal Nacional, isso aqui é uma brincadeira que eu fiz, tá? Tem aqui quase 3 mil visualizações, ok? Então aqui, aqui é o modo de visualização. Nesse modo aqui, por exemplo, que o seu cliente vai visualizar esse vídeo, beleza? Deixa eu voltar então aqui, ó. Vou entrar aqui no estúdio de criação porque eu não quero como o cliente vê. Estúdio de criação. E eu vou pegar aqui. Tá, perfeito. Eu vou pegar então o meu vídeo aqui. Jornal Nacional Paródia e Homenagem, tá? Posso entrar aqui no edição. E aqui eu tenho o seguinte, informações básicas. Você vai colocar um título, tá? Que tem a ver com o conteúdo, ok? E que no subtítulo aqui, ó. Ou aqui na descrição, você tenha o máximo de informações possíveis ligado a esse vídeo, tá? Eles vão colocar aqui então, que informação eu vou colocar aqui, ó. Vídeo. Paródia. Paródia. Eu vou colocar só paródia. Paródia. JN, tá? Jornal Nacional. Beleza. Lembra das marcações aqui, ó. As tags, que são as palavras-chave. Então eu vou colocar aqui, paródia. Você vai colocar tudo isso aqui, pessoal. Ajuda a chamar a gente, tá? Paródia, vírgula, JN, vírgula, Jornal Nacional. Nacional, vírgula, Homenagem. Homenagem, vírgula. Tá? Então, você pode colocar quantos links você quiser. Aqui sempre deixa o público, ok? Coloca uma miniatura que tenha a ver com o conteúdo, beleza? E aqui você já pode compartilhar, né? Você pode assinar uma mensagem no vídeo, por exemplo. Pode ver que aqui já aparece, ó. Minha loginho aqui não apareceu ainda, tá? Mas ele troca. Por exemplo, vamos compartilhar no Google+, vamos compartilhar no Twitter, se você tiver, tá? Adicionar a playlist, não precisa, que ele tá jogado diretamente. Então tudo isso aqui é importante você colocar. Você pode pegar essa URL do vídeo aqui, ó. Copiar ela. Eu vou copiar ela aqui, dar um CTRL-C. e você vai jogar, e você vai colar no seu Facebook, você vai compartilhando, você vai divulgando. Divulgue o seu material. Se você tem uma empresa, crie uma fanpage da sua empresa, tá? No Facebook, que tenha a ver, que seja igual. A mesma aparência, a mesma cara aqui da capa lá em cima. Seja padrão. Fica um padrãozinho. E essas tags aqui, ó. Voltando a falar aqui. Elas são importantíssimas, pois na busca, quando alguém for buscar um vídeo no YouTube, se ele usar qualquer uma dessas tags aqui, fica mais fácil de achar o seu vídeo, ok? Então vamos salvar aqui alterações. Salvei. Então se eu alterar de novo, posso alterar de novo aqui, tá? Tem toda... Aqui nós já vimos, né? A parte de geração de receita. A vimos agora na última aula. Configurações avançadas, tá? Permitir comentários. Aqui que você coloca, se você deseja que tenha comentários ou não, tu pode tirar. Se não quer que tenha comentários, por exemplo, tá? Certificação de legenda, né? Então tu pode colocar alguma coisa de bíblia na legenda, mas nós estamos no Brasil, não tem nenhum problema, tá? Permitir incorporação. Pode incorporar esse vídeo em outros canais, em outras redes. Restrição de idade, tu pode colocar se o teu vídeo tiver um conteúdo próprio, tá? Categoria, no meu caso aqui é entretenimento. Tu pode colocar, então, de acordo com a sua categoria, que também ajuda na hora de buscar. Se é ligado a esporte, se é ligado a animais, a música, a notícias, a educação. Então tu pode colocar, tá? De acordo com o que você quer. O meu aqui é entretenimento. Idioma do vídeo, né? Português, ok? Permitir, tu pode colocar isso aqui, então os seus... Quem for assistir pode contribuir, pode colocar a legenda, se tiver em outro idioma. Pode colocar a data de gravação, se você quiser, tá? Então isso aqui são todas informações importantíssimas, que você vai colocando, certo? Vai colocando e facilita demais na hora de alguém buscar o vídeo, sem contar aquelas informações que eu já mostrei pra você, que tu pode melhorar... Opa, deixa eu salvar isso aqui, ó. Isso. Tu pode colocar melhorias, né? Tu pode fazer correção de cor, tu pode estabilizar imagem, tu pode aumentar a luz, tu pode colocar saturação, né? Tu pode sair em câmera lenta, tu pode sair em câmera rápida, tu pode cortar por aqui, tem uns filtros de vídeo que tu pode colocar, né? Efeito de deslocamento. Vamos ver os filtros de vídeo aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho pra frente aqui. Vamos ver. Né? Então tu pode colocar filtro de vídeo aqui, tá? Deixar o original, colocar o filtro de vídeo, não deixar o original aqui. Então tu pode ir brincando, beleza? Tem a questão do áudio, que nós já vimos, que você pode colocar uma música de fundo, uma trilha de fundo, tela final e anotações. Aqui que é interessante, tá? Então, quando terminar, quando terminar, ó, aqui é o finalzinho. Os erros de gravação, tá? Feito no fundo verde. Então, por exemplo, pode visualizar a moça grada em alimento, usar modelo, tu pode importar um vídeo, tu pode adicionar um elemento, tu pode colocar um videozinho aqui no canto, tu pode colocar uma inscrição, tu pode colocar um outro canal aqui, tu pode colocar um link pra pessoa clicar, né? Então tudo isso pode ser feito aqui, ó. E isso aqui vai tornar o seu vídeo mais dinâmico, vai tornar ele mais atrativo e quem vai assistir também vai ficar melhor, porque ele vai ficar mais interativo, digamos assim. Então tudo isso ajuda pra você buscar e você divulgar mais o seu vídeo, ok? Mas é importantíssimo você, além de todo o cuidado que você tiver com o seu vídeo, de ter um conteúdo legal, de ter um cenário bacana, de ter um áudio legal, você divulgar bastante ele, né? É essencial. E o boca a boca também fala bastante. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso curso de como se tornar um YouTuber. Claro que tem muito mais coisa aqui dentro, mas ele é um curso direto, um curso com as informações essenciais pra você desde a criação, de como funciona, filmagem, edição, cenário, até a parte de você colocar no YouTube, criar o canal, ok? E agora a parte de você realmente ter o vídeo pronto aqui para ser exibido, ok? Então espero que tenham gostado. Desculpa alguma coisa. Um grande abraço e até mais.